Começou hoje a 13ª semana de Segurança Cidadã. É o maior evento regional dedicado à segurança e justiça na América Latina e no Caribe, que está sendo realizado pela primeira vez no Brasil. A iniciativa é resultado da parceria entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o governo da Bahia. O encontro reúne representantes dos países da América Latina e do Caribe com o objetivo de trocar experiências de boas práticas e debater os rumos da segurança pública na região. De acordo com a ONU, a América Latina e o Caribe abrigam 13% da população global e concentram 37% dos homicídios do mundo. Para o BID, que tem 1,7 bilhão de dólares investidos em 35 projetos em 19 países, a violência e os desafios da segurança pública representam um entrave para o crescimento dos países e da região. A proliferação das economias legais, como mineração, desmatamento ilegal, tráfico de pessoas, tráfico de drogas, cibercrime, entre outros, prejudica não só a qualidade da vida das pessoas, mas também o ambiente de negócios e tem enorme impacto sobre a capacidade de termos investimentos em crescimento. A aposta é no alinhamento das políticas de segurança de acordo com cada realidade e levando em consideração os crimes transfronteiriços para o enfrentamento à violência. O Brasil aproveitou a oportunidade para falar sobre os investimentos em um plano de segurança para a Amazônia brasileira, que vai combater, por exemplo, o desmatamento e o garimpo ilegais, o crime organizado e o tráfico de drogas nas fronteiras. Nesse momento, estamos construindo aqui no Brasil um plano ousado, um investimento de cerca de 2 bilhões de reais, da ordem de aproximadamente 400 milhões de dólares, num plano para a Amazônia brasileira. Como o maior país da região, o Brasil quer fortalecer o Sistema Único de Segurança Pública, integrando todas as polícias militares e civis por meio de inteligência, com as Polícias Federal e Rodoviária Federal e as Forças Armadas. Esse ano vamos repassar para os estados mais de um bilhão de reais para fortalecer as políticas de segurança pública. E agora, no dia 2 de outubro, o ministro Flávio Dindo lança um programa nacional de combate às organizações criminosas no Brasil, um programa que tem como centro a integração da inteligência e ações integradas para enfrentar o crime organizado no país. E aí E aí E aí Vamos lá.